Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas devem passar pelo Parque Harmonia durante o acampamento Farroupilha deste ano. E quem tem algum tipo de acessibilidade reduzida, também tem infraestrutura garantida nesse evento. As pessoas na melhor idade, que tem algum problema de locomoção, que tem alguma necessidade especial, satisfação de ver que os acampados são bem assistidos, satisfação de ver que o público está curtindo essa estrutura nova. A gente quer que esse evento cada vez mais possa ser um grande alavancador de visitas de turistas também de fora do estado. A concessionária que administra o parque reformou o piso e os acessos das áreas interna e externa. E como o Harmonia é grande, com cerca de 85 mil metros quadrados, tem outra novidade. Esse veículo é especial para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida. Ele é adaptado com essa rampa para a cadeira de rodas. Quem precisar, basta solicitar na entrada do Parque Harmonia. Depois é só embarcar que ele faz esse trânsito até um dos piquetes 100% acessíveis. O Raiz Missioneira de Porto Alegre recebeu alunos da APAI. É muito importante poder compartilhar, poder estar trocando, porque afinal de contas é um espaço de todos nós. Aqui todos, de uma forma ou de outra, estão vivenciando a cultura gaúcha, a inclusão, a identidade também. Então, a gente valoriza muito esse tipo de espaço e também é, de certa forma, poder circular e ocupar a cidade. Então, essa é a nossa ideia. Iniciativas como essa garantem que inclusão seja uma das principais tradições do povo gaúcho. Eles acabam trazendo presente para a gente. A gente diz que vai fazer para eles, mas a gente se diverte muito mais, porque para a TV era para nós receber. E eles que fizeram o show, porque eles se apresentaram, trouxeram as coisas e um monte de presente, né?